Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre PIX. Tirando dúvida, tudo sobre o PIX. Quanta chave eu posso usar, vou pagar, terá tarifa. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Opa Leandro, tudo bom? Pessoal aí do Cartões de Crédito Alta Renda, queria agradecer principalmente as dicas do canal e também especial ao Leandro Vieira, que essa semana, na segunda-feira, já foi contemplado com ela na King Diners Club, chegou para mim. Muito obrigado aí, viu? Abraço. 10 perguntas que mandaram para mim no canal e nós vamos respondê-las aqui nesse vídeo, tirando dúvidas do PIX. O PIX foi criado pelo Banco Central, onde a promessa de ser mais rápido, os pagamentos e transferências instantâneas, 24 horas por dia, a qualquer hora, a qualquer momento, você poderá na madrugada, durante o dia, durante a tarde, fazer pagamento de contas, boletos, transferências instantaneamente. Rapidamente, PIXou, PIXou. É isso aí, é PIXou, PIXou. Então, ou seja, você pisca, pagou. No máximo, em 10 segundos, aconteceu então, a transferência, aconteceu os pagamentos do PIX, quando você, assim, aceitar essa operação junto às instituições que você tem conta. Quando será liberado o PIX? É uma das perguntas aqui para o canal. Vamos a ela, então. As chaves você poderá cadastrar a partir do dia 5 de outubro, ou seja, a partir do dia 5 de outubro, você poderá liberar as chaves das instituições que você escolheu. E no dia 16 de novembro, começará, então, a valer a liberação oficial do PIX para pagamentos e transferências. Leandro, qual é o valor do PIX? Pois algumas instituições podem, está escrito, cobrar o PIX. Realmente. Esta é a segunda pergunta do canal. Podem cobrar? Entre contas e entre pessoas físicas, não terá cobrança nenhuma. No entanto, sobre as contas PJ, pessoa jurídica, as instituições poderão cobrar, sim, o valor do PIX, que será atrelado ao seu pacote de serviço, com certeza, pelas instituições financeiras. Leandro, o PIX é um aplicativo? Não, não. O PIX não é um aplicativo. O PIX vai gerar chaves dentro do aplicativo da instituição financeira que você tem. É incorporado ao próprio aplicativo. Exemplo. Vocês já viram aqueles bancos que têm um token, que geram chaves toda vez que você usa? É praticamente isso aí que vai acontecer com vocês com o PIX. Só para vocês terem noção, mais ou menos, o que vai acontecer. Dentro do próprio aplicativo, você vai gerar chaves PIX. Está certo? Então, não é um aplicativo. É o próprio aplicativo da instituição financeira que você autorizou. Ok? Quarta pergunta. O que são chaves PIX? Chaves funcionam como apelidos. Dá para comparar como o nome do usuário em uma rede social. Para facilitar a transferência ou pagamento por meio de PIX, ao invés de memorizar e digitar código banco, agência, número de conta, CPF, CNPJ, o pagador só precisa informar uma chave de quem vai receber a ordem. Por exemplo, hoje para fazer uma transferência TED-DOC, você precisa saber agência, conta, se é a primeira pessoa que não tinha cadastrado, CPF, dígito, se for CNPJ, nome da empresa e tudo mais para poder fazer a transferência. Então, leva um tempinho para fazer isso. Com o PIX, não. Cadastrou a chave, liberou a chave, já era. São quatro formas de você ter a transferência para o PIX. Você terá quatro chaves disponíveis para você no total das instituições que você tem conta. Ou seja, CPF, e-mail, telefone e sequência aleatória do banco que você tem conta. São quatro opções para você escolher a forma de PIX. Uma pergunta que chegou bastante aqui no canal, se eu posso fazer a portabilidade do PIX para outro banco. Por exemplo, eu cadastrei as quatro chaves, Santander, Itaú, Bradesco e Caixa. Eu quero tirar um desses bancos e transferir, por exemplo, para o Banco Inter. Eu posso? Pode. Você poderá fazer a portabilidade PIX para outra instituição. Lembrando que o horário de fazer a portabilidade do PIX é das 8h às 20h. Tá certo? Somente das 8h às 20h você conseguirá fazer a portabilidade PIX para uma outra instituição. Lembrando que você pode fazer isso a qualquer dia, tá? Sem nenhum problema. Tá certo? Para fazer a portabilidade. A sexta pergunta é a seguinte. Eu mudei meu número de celular e mudei meu e-mail. Como que eu faço, então, para cadastrar de novo um PIX? Será preciso cadastrar esses endereços como novas chaves e excluir as anteriores no gerenciador de chaves da instituição financeira que você usa. Ou seja, você vai excluir as que você tem e cadastrar as novas. Simples, fácil assim. Tem limite de chaves para as pessoas acessarem a conta com PIX? Sim, tem limite. Pessoa jurídica, até 20 chaves poderão ser geradas pela PJ. Até 20 chaves por conta, tá? Então, ou seja, pessoa jurídica pode gerar até 20 chaves por conta. Tem três contas, então terá 20, 20, 20, tá certo? E pessoa física pode cadastrar até 5 chaves em uma conta, tá? Então, pessoa física até 5 chaves em uma conta e pessoa jurídica até 20 chaves por conta, tá ok? Leandro, posso pagar qualquer conta com o PIX? Você vai poder pagar qualquer boleto, qualquer conta, qualquer tipo de extratos que você tem aí com você, desde que o receptor, ou seja, quem vai receber, tenha aderido ao PIX. Se tiver aderido ao PIX, vai poder pagar à vontade qualquer tipo de conta. E se eu enviar um PIX para a pessoa errada? O que acontece com o meu dinheiro que eu mandei para uma pessoa que foi errada? Eu cometi um erro. Antes de você enviar qualquer dinheiro para qualquer pessoa via PIX, você tem que conferir o destinatário exatamente certo, de forma que você avaliou, analisou a pessoa, é essa mesmo, é esse, para essa pessoa que eu vou fazer a transferência? Ok, mandei o PIX para lá. Se você percebeu que enviou errado, bye-bye perdeu. Não tem como estornar o envio do PIX. Enviou, dançou. Aí a sua única chance é ligar para essa pessoa que você enviou o PIX errado e negociar com ela a devolução. Caso contrário, o banco, a instituição não tem nada a ver, porque você conferiu todas as informações via sistema PIX. Eu posso fazer saque com o PIX sem ter cartão de crédito? A partir de 2021, você poderá fazer saque até mesmo em lojas de roupas, em restaurantes, com o PIX. Você vai gerar o chave PIX por QR Code, o atendente vai digitar lá e vai te liberar o dinheiro com o pagamento através do QR Code do PIX. Então, a partir de 2021, será possível fazer saques em dinheiro, sem cartão de crédito, através do PIX em lojas, como eu falei para vocês, inclusive em caixas eletrônicos de bancos. Então, será muito bem aceito essa tecnologia a partir de 2021 também. Essas são as 10 dúvidas que tivemos aqui no canal, mais pedidos para a gente explicar para vocês referente ao PIX. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Eu espero que vocês tenham gostado de vídeo. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje vai para as cidades, hein? Eu quero mandar um abraço para o pessoal de Londrina, meu Paraná. Um grande abraço para todos vocês. O pessoal de Apucarana, ei, Apucarana, coisa boa, hein? Quando você entra na cidade de Apucarana, já é recebido de braços abertos, hein? Um abração para vocês de Apucarana. O pessoal de Cornélio Procópio, um grande abraço para vocês também. Voando para o interior de São Paulo, Matão, um grande abraço para vocês. Serra Azul, um grande abraço para vocês também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.